Fala galera! Vamos falar um pouquinho de futebol de base pelo Brasil, em especial o nosso Santos, é óbvio. Infelizmente, não foi mais um ano assim, em termos de conquista, significativo para o Santos, que tem um passado brilhante de revelações de talentos. Eu diria um passado e um presente, apesar de, nas últimas gestões, a joia da coroa santista ter sido muito maltratada. Tivemos a final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Atlético Paranaense e Fluminense correram atrás da bola. E o time tricolor carioca, que tem nove jogadores oriundos das quadras, do esporte da bola pesada, do futsal, acabou vencendo os paranaenses, o pau quebrou. Vejam aí o que aconteceu, isso é um absurdo, hein? Vejam aí. Olha aí o rosto do menino João do Fluminense, campeão, mas com as marcas da trava da chuteira da voadora que recebeu. No Campeonato Brasileiro Sub-17, o Santos acabou sendo eliminado precocemente na primeira fase. Na Copa do Brasil, onde só disputam os campeões e vice dos estaduais e de competições nacionais, o Santos já não vai a uma Copa do Brasil Sub-20 há seis anos. Tem chance de ir na Copa Sub-20 do ano que vem, já vou explicar para você. A final será entre Bahia e Vasco da Gama. Todo mundo esperava o Palmeiras numa grande decisão, mas o time Soteropolitano bateu a equipe do Palestra Itália em pleno Allianz Parque por 3x1. E o tricolor de aço está na decisão contra a equipe Cruz Maltina. No Campeonato Estadual, hoje conhecemos o segundo finalista. O Corinthians havia vencido o Santos, que foi longe demais. Era um time basicamente formado por jogadores não aproveitados no Sub-20A, que é comandado pelo Arão Alves, com alguns reforços pontuais dos times Sub-15 e Sub-17 do Santos. E além de outros jogadores que atuavam no Campeonato Brasileiro Sub-20, que eram liberados para atuar pelo menos meio tempo. O Santos permaneceu invicto até a última sexta-feira, muitos empates, é verdade. Tirou o 15 de Piracicaba nas oitavas de final, nos pênaltis. Tirou a Ferroviária, a melhor campanha, nas quartas de final, dentro de Araraquara, de virada por 2x1, mas acabou perdendo para o Corinthians no Parque São Jorge por 3x1. E o timão dirigido pelo Diego Coelho, que já foi técnico inclusive do profissional, já joguei muitas vezes contra o Coelho, o colega que a gente tem na profissão, vai a final contra o Palmeiras, que pelo quarto ano seguido é finalista na categoria Sub-20. O time de palestra Itália ganhou nos pênaltis do Osasco ao Darks nessa segunda-feira. No tempo normal, 2x2 nos pênaltis, 4x3 para o Palmeiras, a final sábado no Parque São Jorge, Corinthians e Palmeiras. Eu vou explicar como é que o Santos pode ir à Copa do Brasil Sub-20. Como no Campeonato Brasileiro o Santos terminou na 18ª colocação, goleou o Goiás na última rodada por 6x2 e abandonou a lanterna, deixando para o Ceará e para o Cruzeiro, o Santos terminou na 18ª colocação, o Santos pode ir à Copa do Brasil Sub-20 da seguinte forma. Se o Corinthians vencer o Palmeiras no estadual no sábado, e o Palmeiras, que está entre os oito melhores times do Brasil no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Corinthians puxa o terceiro lugar, que é o Santos, e o Santos vai como o segundo representante do Estado na Copa do Brasil do ano que vem. O Santos não ganhou o estadual Sub-20 há oito anos, a última vez foi em 2012, num time que tinha Gustavo Henrique, Giva, Diego Cardoso, e não vai à Copa do Brasil há seis anos. A última vez foi em 2014. É uma oportunidade que o time tem, repito, desde que o Corinthians vença o Palmeiras na decisão do estadual, e o Palmeiras, que é um dos representantes entre os oito melhores clubes do Campeonato Brasileiro, está Palmeiras, está Flamengo, está Fluminense, estão os dois atléticos, estão o Corinthians. Se isso acontecer, o Santos vai à Copa do Brasil. Ou até mesmo se o Palmeiras for o campeão estadual e o Corinthians vença o brasileiro. Mas a primeira das chaveamentos é mais fácil. O Corinthians vencer o estadual e o Palmeiras vencer o brasileiro. Então, o Santos vai à Copa do Brasil, Sub-20, em 2021. No Campeonato Brasileiro, Sub-20, as quartas de finais ficaram da seguinte forma. A partir de domingo, São Paulo e Atlético Paranaense começam a decidir uma vaga na semifinal. Assim como o clássico Fla-Flu, teremos Flamengo e Fluminense. Palmeiras e Atlético Mineiro jogam na terça-feira, dia 29, e no jogo da volta, dia 3. É outro enfrentamento. E Corinthians e Grêmio jogam nos dias 29 e dia 3. São os oito times classificados no Brasileiro, Sub-20. Vamos aguardar aí para ver se sobe uma boquinha para o Santos na Copa do Brasil. Sub-20 do ano que vem, em razão da ótima campanha dos comandados do Thiago Lima no Campeonato Paulista. No Campeonato Estadual, o Santos teve sete empates. Só empatou na primeira fase. Aí no primeiro mata-mata, novo empate e vitória nos pênaltis. A vitória contra a Ferroviária e a derrota na última sexta-feira para o Corinthians. O Corinthians com time maturado, Vitinho, Richard e tantos outros. O Santos com jogadores Sub-15, Sub-17. E no máximo, alguns jogadores de 2002, no primeiro ano de Sub-20, acabou perdendo a semifinal. E aguarda agora a situação do Campeonato Brasileiro e do Estadual para saber se vai a Copa do Brasil da categoria. Na base, o importante primeiro é revelar. Mas se puder revelar ganhando, é melhor que você já forme espíritos de vencedores. Só revelar é legal, mas você não cobra tanto dos meninos. Por isso, eu sou a favor de revelar, se possível, vencendo. Um abraço para esse exemplo de Fluminense Atlético Paranense não aconteça mais. Valeu, gente. Fiquem com Deus.